Então, gente, vamos lá. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, sou médico e queria ajudar vocês com mais informações realmente que possam ajudar sobre o coronavírus, tá? O ministro da saúde disse há poucas horas, vamos viver umas 20 semanas duras, mas vamos passar por isso. Eu já tinha avisado algumas semanas, quando eu produzi o material que tá lá no ícaro.med.br barra coronavírus, né? Ao mesmo tempo que eu vi um monte de gurus da internet dizendo, não, é excesso desnecessário de preocupação, não é, tá? Mas o principal na lida com o coronavírus é evitar o contágio, sim, mas o principal é melhorar a nossa imunidade. E eu ensino o básico pra isso lá no ícaro.med.br barra imunidade. Mas enfim, o ministério da saúde, em poucos dias, vai passar o status de transmissão do coronavírus pra comunitária. O que significa isso? Transmissão comunitária ou sustentada é quando existem pessoas com a doença, mas não é possível saber quem transmitiu o vírus pra elas. E menos ainda exatamente pra quem e quantas pessoas vão transmitir à frente, tá? No começo desse mês, eu até expliquei no link que eu falei pra vocês agora há pouco, foi noticiado que o chefe do Departamento de Epidemiologia da Universidade Harvard, o Mark Lipsitt, ele afirmou que o coronavírus pode infectar 70% do planeta. E como isso tá se confirmando, fica a pergunta, o que a gente faz então? Então deixa eu dar umas dicas. Primeiro, agora é hora da gente buscar informações realmente de qualidade e úteis e colocar em prático o necessário. Porque medo e pânico paralisam, não ajudam e pior ainda, vão prejudicar o funcionamento do nosso sistema imunológico. E prejudicar a imunidade é algo que ninguém quer agora. Então, a gente tem que entender pelo nosso próprio bem melhor, pelo nosso próprio bem de quem nos importa, tá? E eu explico a base pra entender o inimigo e vencê-lo melhor lá no ícaro.med.br barra coronavírus e a base pra melhorar a imunidade lá no ícaro.med.br barra imunidade. Mas eu vou dar umas dicas mais práticas. Em segundo lugar, a gente tem que fazer a nossa parte pra evitar o contágio e a transmissão, seguindo as medidas que eu expliquei nos links que eu já falei e que estão nos portais oficiais da Anvisa e do Ministério da Saúde. Lavar as mãos regularmente, evitar aglomerações em locais fechados, por aí vai. Mas a gente precisa entender que cerca de 70% das pessoas infectadas costuma não desenvolver as formas graves da doença. E menos de 5% do total de infectados morre pelo coronavírus. Agora, entre idosos e pessoas já com alguma doença significativa, descompensada principalmente, ou de doentes graves, é que a gente tem a doença mais grave pelo coronavírus e mais mortos. Ou seja, a gente tem que ter cuidado redobrado, principalmente com idosos e com pessoas doentes. E principalmente se forem idosos com uma saúde frágil ou com uma doença descompensada ou pouco compensada. Protegendo do contágio dentro do possível, mas sobretudo melhorando a saúde geral e a imunidade deles. Isso eu explico lá no ícaro.med.br barra saúde do idoso. O que é o básico que a gente tem que fazer para a saúde do idoso ficar melhor possível. Em síntese, quem corre perigo mesmo com o coronavírus é quem já está com a saúde debilitada ou é idoso. Tem um outro grupo que merece preocupação, que é o de crianças muito novinhas. Não é qualquer criança, é bem novinha mesmo. E assim, reitero, o mais fundamental é manter uma boa imunidade. Que eu explico lá no link como é que se faz. Quem mantiver uma boa imunidade, cuidar da saúde geral do organismo, vai experimentar apenas sintomas de uma gripe mais forte, sem maiores complicações e vai se curar completamente no final. O que é o básico para a gente melhorar a nossa imunidade? É o que eu explico no ícaro.med.br barra 12 passos. Que é o que? Tomar água de hora em hora mesmo sem sede. O sistema imunológico precisa de muita água regularmente para funcionar direito. Respirar adequadamente no dia a dia. O oxigênio é fundamental para o bom funcionamento do sistema imunológico. Exercitar-se regularmente. Dormir direito. Isso é fundamental para a imunidade. Procurar gerenciar melhor o estresse. Isso é muito importante. Alimentação adequada. Pegar sol regularmente. Tudo isso é muito importante para a imunidade. E é claro, para quem já faz esse básico adequadamente, que eu explico lá no ícaro.med.br barra 12 passos, e também no ícaro.med.br barra 7 princípios, aí tem algumas coisas que podem ajudar mais a imunidade. Como vitamina C, zinco, glutamina, própolis, vitamina D de dado, ômega 3, astragalus, açafrão, equinácea, o extrato de sabugueiro, copaíba, sucupira. Mas assim, não adianta entupir o organismo de substâncias que possam ajudar se a base não está sendo feita adequadamente. que é água, alimentação adequada, exercício, sono, respiração. Então assim, o recado final que eu dou é melhore a sua imunidade. Isso que eu falei está bem mais detalhado e destrinchado com mais dicas no ícaro.med.br barra imunidade e no ícaro.med.br barra coronavírus. Espero ter ajudado, espero que o conteúdo desse áudio tanto possa tranquilizar mais as pessoas quanto mostrar aonde a gente tem que gastar energia. Que é mais nas medidas para poder prevenir e combater melhor. E não em pânico e medo que paralisam a gente. Um abraço, fiquemos todos com Deus.